Música Está começando o antenado de sexta perguntas e respostas Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã? No antenado de hoje a gente aborda um pouco dos assuntos e notícias que foram destaque Principalmente no mundo cristão no Brasil E vamos debater aqui, você quer uma opinião sobre o homem de Deus, sobre os assuntos da semana? Nós vamos falar sobre isso com você hoje aqui no antenado na geral Para debater e conversar com a gente, recebo ele que é pastor, auxiliar da Igreja Assembleia de Deus Casa e Família em Volta Redonda Marcos Eureite, amigão, bem-vindo ao antenado na geral Muito bom estar aqui sempre, aprender um pouquinho, contribuir no que puder Eu estou com um projeto chamado Pão Nosso de Cada Dia Que eu mando todo dia uma mensagem para as pessoas É um projeto que está me empolgando, me deixando bem animado Muito testemunho de pessoas que foram tocadas Eu queria deixar o número, é só adicionar o zap É 21-964-81-6261 21-964-81-6261 É só adicionar o zap, todo dia eu mando Pão Nosso de Cada Dia, uma mensagenzinha em áudio Senhor de bola Marcos, obrigado pela tua presença Também recebo ele que é pastor da Igreja Ifas Em Jacarepaguá, Tuca Brandão Vaz, bem-vindo ao antenado na geral Eu que agradeço aí E vamos pedir a Deus que Ele possa nos usar Para que a gente possa ser benção aí Para os amados Obrigado pela tua presença, também recebo ele que é psicólogo E pastor membro da Primeira Igreja Batista Vagem Pequena Também ministra o curso de Saúde Emocional e Vida Cristã Pastor Paulo César Pereira Pastor, bem-vindo ao antenado Uma honra estar aqui novamente Espero que possam me dar uma contribuição nesse momento agora E divulgando, caso você queira conhecer meu trabalho Participe do grupo Saúde Emocional e Vida Cristã no Facebook Saúde Emocional e Vida Cristã E você vai ficar bem informado ali sobre nossas atividades Inclusive fizemos um programa ontem no antenados na geral Com a participação também do pastor Paulo Falando um pouco sobre isso De como, né, cara Você que não assistiu pode também ir na internet No Facebook da Boas Novas E no Facebook do antenados E ver no Youtube também No canal do Youtube você pode seguir E ver os programas passados que nós fazemos aqui no estúdio Também recebo por último ele que é pastor Do Ministério Palavra de Paz Pastor Wilson David Pastor, bem-vindo ao antenados André, prazer estar aqui com você Com os colegas aqui E poder colaborar Com, né Agir aí Interagir com os nossos irmãos Que estão aí pela internet Nesse belo trabalho Pergunta e Resposta Quero aproveitar pra mandar um beijão Pro pessoal de Paracambi Toda vez que eu venho Eu gosto sempre de mandar um alô lá Que é um povo muito fiel A esse programa antenados na geral Obrigado pela sua presença Durante o programa você pode participar Nós vamos colocar os contatos na sua tela Pra você interagir com o antenados na geral Nesse primeiro bloco Eu quero falar sobre um assunto Que eu acho que tem Chocou o mundo inteiro E você nessa altura Já deve ter visto isso em algum lugar Na internet É uma coisa que eu nem ia debater hoje Mas eu estou até agora incomodado um pouco Saiu uma foto Uma imagem Algumas imagens na internet De um garoto De uma criança De três ou quatro anos Morta O corpo dela jogado numa praia Deixa eu até ler aqui pra fazer Na praia na Turquia Isso tem a ver com a crise de refugiados Que nós estamos vendo Acontecendo no mundo Principalmente na Europa De famílias que estão fugindo De países principalmente Ali no Oriente Médio Países árabes Fugindo de guerras Internas e civis Como acontece na Síria A maioria deles são refugiados da Síria Buscando um local seguro Pra viver E morar com a sua família Nesse caso Eles estavam em um barco Que virou ou bateu Várias famílias morreram E foi parar O corpo de uma criancinha Na praia Eu nem vou mostrar aqui Geralmente a gente coloca fotos Imagens Nem quero mostrar Porque é muito forte E você provavelmente Já deve ter visto isso E Não tem como a gente Ver aquele tipo de coisa E começar a refletir um pouco Sobre a nossa humanidade De perguntar Onde é que está a humanidade Das pessoas E ao mesmo tempo E eu estava conversando A gente começou o programa aqui O Max até falou pra mim André Tipo assim A gente vai lembrar disso Até o próximo fim de semana Que vai ter a rodada de futebol E a gente vai pensar no nosso time De futebol de novo E já era Não é mais notícia isso Não vai mais nos sensibilizar Se o nosso time ganhar ou perder Se tiver um resultado Parece que hoje A gente não A gente pergunta A gente questiona Mas a gente é muito Muito volátil Vem e vai Não tem muita profundidade Como é que vocês acham Que a igreja De alguma maneira A gente tem que orar Mas como é que Não a igreja Mas nós como seres humanos O que a gente pode fazer Pra amenizar Ou pra alertar Ao mundo Gente A gente está tendo Uma série crise Não de refugiados Mas crise de humanidade A gente não Isso acontece todo dia A gente nem lembra mais E o cara é enforcado E isso não me afeta E aí tem Copa do Mundo Tem Olimpíada E aí a gente Noticia E retweeta E compartilha mais Essas coisas Do que coisas Que realmente interessam Um monte O que é que tu sentiu Quando tu viu essa imagem Max Que tipo de pergunta O que é que tu acha Que é Sei lá Nós como humanos Podemos fazer Pra alertar pessoas Esse tipo de coisa A loucura maior Que isso acontece Do lado da nossa casa Essa já é uma foto Se na Turquia Choca a gente Imagina aqui Só que a gente Está tomando Anestesias morais Sabe aquela coisa Do RJTV Que Do jornal Nacional Ou qualquer Jornal que vai O Camaradas Vai de tragédia em tragédia Você já fica esperando A próxima tragédia Ah, aquela ali É a tragédia de ontem Acaba, fica depressivo Acaba o programa É, você desliga o telefone Desliga a televisão Por exemplo Tem uns programas desses aí De terror Pra mim é programa de terror A tardezinha É O cara fica O cara liga pra mim Corta pra você Corta pra mim Que as coisas O cara fica ali Quando você desliga a televisão Tu começa a procurar O ladrão dentro de casa Porque é tanto roubo Caramba, será que Será que entrou Se anoitecer Então tu começa a procurar São os efeitos E a igreja É engraçado isso Por exemplo Eu respeito Eu entendo de verdade Quando o pastor do Brasil Fala Vamos mandar dinheiro pra África Vamos fazer missões na África Eu acho muito legal Mas a gente Às vezes a gente é brasileiro E a gente não cuida De quem está do lado da gente A gente fica com missões Porque é internacional A ideia de falar de fora E tal É uma brecha Eu estou falando isso aqui É uma coisa que choca Mas tu vê que a gente faz isso A gente quer fazer missões internacionais E os ribeirinhos A gente quer fazer missões internacionais E dar o jeito que te onha E do lado Do lado E eu acho que Jesus tinha essa ideia Jesus tratava a gente como gente Eu falo assim Isso aqui não é antes Os discípulos estão dizendo Jesus manda esse povo embora Eu falo não Não manda embora Não Porque eu já tratei Mas a gente tem com fome Vamos resolver o problema da fome Só vamos mandar embora Quando a gente completar tudo Que tem que fazer E às vezes a gente fica na igreja E é engraçado Como a igreja tem A obrigação da igreja Era tomar uma postura social Não cabe A igreja que é isenta de impostos Que tira no mínimo Três ofertas por semana Porque tem três cultos por semana E é legal A gente está cada dia Com um tempo mais bonito que o outro Mas tem igreja Que não dá uma assistência Não dá uma bolsa de comida Para alguém A que dá É que pede para os membros Trazer e colocar Mas o pastor não vai lá No cofre da igreja Para dizer Isso aqui eu vou comprar Cesta básica E vou dar Então a igreja Eu acho que a igreja Tinha que se conscientizar Diz isso mesmo Desse papel social Da humanidade Da humanidade Mas a gente é o canal Para fazer isso A igreja O que que passou por isso aí Falando nessa questão De humanidade Que está acontecendo hoje Quer dizer Vem no processo De longos e longos anos É uma desumanização A gente está perdendo Inclusive A sensibilidade A angústia E o sofrimento do outro Entendeu Em um mundo Onde o importante É você possuir coisas Nós estamos pegando carona Inclusive Na importância das coisas Dos objetos Nós tomamos Tomamos Over doses De coisas E cada vez Experimentando mais É Angústias Porque não nos completamos Naquilo que nós Conquistamos E aí o ser humano Nós vamos deixando de lado Tem uma Por exemplo Quando nós lemos a bíblia Nós percebemos O amor de Deus Pelo ser humano E nós estamos Dedicando muito A possuir coisas Então Nossa sociedade Está se Se tornando uma sociedade Caminhando para Comportamentos Psicopatas E o psicopata Ele não dá valor Ao ser humano Ele não tem sentimentos Ele não tem empatia 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 Não é Saber o que o outro sente Empatia É sentir com o outro Tem uma frase de Confúcio Ó O cara Confúcio Entendeu Diz o seguinte Como eu posso Me sentir feliz Enquanto eu souber Que tem um ser humano Infeliz No entanto Nós vivemos hoje O maravilhoso mundo de Bob Então todo mundo está feliz Está bem A beça E o meu irmão ao lado Está numa angústia tremenda Então nós vivemos Um mundo de egoísmo Da falta dos sentimentos Para com o próximo Tem uma música De uma cantora muito famosa A Gal Costa Não tem problema em falar Essa música não vendeu Sabe Há pouco tempo Eu ouvi falar Que tem músicas Que não vendem Que não são para vender Sabe Então a música Diz o seguinte Um sentimento Por favor Qualquer que seja O sentimento Porque o ser humano Está se Está se maquinizando Perdendo Os sentimentos Então Quando eu até coloco Por exemplo Aquela pergunta Eu falo muito No saúde emocional Como você está se sentindo Toca na alma Então a gente precisa Criar uma Um retorno A sensibilidade Sabe O que está acontecendo Por que que Essa angústia Não me toca mais Nós estamos Nos maquinizando E cada vez A gente está sofrendo Mais por causa disso Sabe O que é engraçado Estou aqui ouvindo A fala dos pastores E claro Concordo Plenamente É que Essa perda Da humanidade Ela é Ela é Ela é Amplamente Antagônica É contraditória Porque O ser humano Ele está Deixando de ser humano Por estar tentando Ser divino O homem Ele está Muito mais Preocupado Em ser Deus Do que ser Homem Quando na verdade O que mais divino O homem tem É ser humano A Bíblia é um livro Um Extenso Um extenso Caso de amor A Bíblia Talvez o texto Mais conhecido De toda a Bíblia Eu creio Que seja João O evangelho De João 3.16 É o texto Aura da Bíblia Na EBD As criancinhas Respondem Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que Todos conhecemos João 3.16 Mas o apóstolo Do amor Ele tem também Na primeira epístola Primeira epístola De João 3.16 Também Ele disse Porque nisto Nós vemos O amor Que Deus Ele deu a sua vida Por nós Jesus deu a sua vida Por nós E nós Devemos Dar a nossa vida Pelos nossos irmãos Então se você Pega João 3.16 E coloca Primeira João 3.16 Do lado Você vai ver Que a gente vive Um pseudo evangelho As pessoas Não estão amando mais Esse negócio é tão sério Que lá No ministério Palavras de Paz Nós criamos lá Doze alvos de oração Eu sei que algum Talvez alguém Até me critique Mas tem que ter Alvo de oração Isso não teria que ser natural Mas infelizmente A gente cria isso Porque Para as ovelhas Visualizarem Para materializar tudo Então nós colocamos lá Colocamos lá Para que nesta igreja Oramos Para que nesta igreja local Coisas Nunca tenham mais valor Do que pessoas Então a igreja ora Todos os cultos Por isso Porque eu tenho visto Exatamente A fala dos pastores O homem Está tentando parecer com Deus Ele quer ser Deus Na verdade Adão Cometeu esse problema Se você Vai ser igual ao Altíssimo Você vai ser igual a ele Então essa busca Em ser divino Está nos tirando A humanidade E aí que é o contrasenso Porque tudo que Jesus quer É que a gente seja humano Eu falei com as irmãs Lá de Sônia O que você sabe fazer melhor O pessoal do Paracami Vai rir agora Porque eu já contei isso Muitas vezes O que você sabe fazer de melhor Bolo de batata Então dê um bolo de batata Para Deus Faça bolo de batata Para Deus E quando você fizer O bolo de batata E ele ficar pronto Vai à rua Chama uma criança Um menino Alguém menos favorecido Dê o bolo de batata E quando ele comer Os dentes de Deus Ficarão sujos Porque Jesus Falou isso Ele disse Olha Quem é o maior? Sou eu Quem vai ser o maior? Quem é o maior? Jesus chamou um pequenino Botou e falou Se quiser ser grande Tem que fazer como ele Tem que ser como ele Então Tudo que vocês fizerem A ele Em outro texto A mim Que vocês estão fazendo É pra mim Então essa imagem Deixa todo mundo chocado Mas eu concordo com o pastor Na minha rua Acontece isso No meu bar Em tudo quanto é lugar Acontece isso O que Pra que serve Esse acontecimento Pra igreja Nós devemos Nos preocupar Em ser menos divino E deixar E deixar a nossa humanidade Brotar Porque é na nossa Humanidade É na nossa humanidade Que Jesus vai ser Compartilhado com os outros Vamos pro rápido intervalo Depois eu quero ouvir O que tu achou Dessa imagem aqui E a gente vai falar um pouco Sobre também Outras notícias Que aconteceram Durante essa semana Não sai daí O antenado Pergunta Volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Passe Deus Pra mim